Do mirante, da arborização feita por ele, o Joseph, desde que chegou aqui a Parnaíba. A arborização toda foi feita por ele. Comprou briga com muita gente, o estacionamento, o meio fio foi comprado com recurso próprio. Ele inclusive reclama que até bancos foram colocados por ele, vários bancos aqui. Ali é a casa dele, ali, ó. Aqui é a residência dele, o Joseph, construiu depois que chegou aqui. Toda essa área foi arborizada com ele. Distribuiu já inúmeras mudas, inclusive ali mais na frente também, tem algumas mudas distribuídas por ele. Mas essa área aqui todinha desse quarteirão, lá é a área do toureiro que ele disse que também já começou a acessar. Aqui, aqui é a área, é a residência dele. Dele todo. E aqui é a área toda arborizada, de forma exemplar. Aqui é onde tinham as, 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 as placas, seis placas que ele tem. Que acham na prefeitura por que que foi tirada. Olha só como é que tá bonito isso aqui, ó. A sombra maravilhosa que é isso aqui. O estacionamento. Não é quando botou lá os meios, meio fio pra poder. Parabéns.